para todas as idades. Angelina Balerina O Clube do Semi É ótimo, o carrinho é ótimo. É, eu aposto que a gente roda a cidade toda até o outro lado. Puxa, o que foi, William? Você nunca viu um carrinho para descer morro na sua vida? Claro que já, Semi. Ah, é sério? E você quer tentar? É. Sim, eu adoraria. É, mas não dá. Porque você não é do nosso clubinho. Eu não quero ser do seu clube, boboca mesmo. Mais rápido! Mais rápido! Semi Watts, tive que olhar para onde vai! Viu? Foi bem feito! A culpa é toda sua! Eu tenho que ir depois desse, pai. Eu tenho ensaio de balé agora. Nossa! Olha só aquele carrinho! É! Deve ser bem rápido! É! Tchau, pai! Oi, William! Você quer entrar para o meu clube? Agora você pode, se quiser. Por que você mudou de ideia? Ah, eu mudei. Só isso. Ah, e o nosso carrinho para descer morro? Vamos nessa! Bom, parece legal, mas só que... Eu tenho ensaio de balé agora. Ah, que pena. Bom, então a gente pode ir sozinho. Mas acaba na hora do almoço. É? Ah, tá bom. Te encontro aqui na hora do almoço. Mas não se atrase. Esse Samy é pura encrenca. O que ele queria? Ah, não era nada. Onde foi que eu botei? Olá, senhorita Tweetet. Olá. Queridos, eu não posso parar. Tenho que embalar todas as minhas coisas para guardar. E não dou tudo aqui. Ah, puxa. Devíamos ajudá-la depois do ensaio. É, talvez, é, é sim. Gira. Gira. William! Desculpa. Não vou, não. William, você tem que se concentrar. Quando a Angelina girar, você circunda lentamente até aqui e se prepara para pegá-la. Está bem? Tá, senhorita Lily. Vamos de novo. E pronto. William! Queridos, por favor. William! Desculpe. Agora não há tempo. Paramos para almoçar, para depois continuarmos. Ah, mas... Mas o que, William? Nós ensaiamos a manhã toda e você ainda não está fazendo direito. Eu sei. Desculpe. E não se atrase ao voltar. É, chegou tarde, William. A gente não tem mais um carrinho para descer morro. É, ele quebrou. Ele era do meu crime. E a gente teve que devolver. E agora a gente não tem mais nada para usar. Podemos fazer um. Mas nós já fizemos um. Não há tempo para fazer um. A gente precisa de uma coisa para usar agora. Mas como o quê? Como, deixa eu ver, um carrinho antigo. Ah, como o carrinho de bagagem lá da estação? O carrinho de bagagem da estação? É, grande ideia, William. Eu disse que ele seria legal para o nosso clube, não disse? O quê? Você quer dizer usar o carrinho de bagagem para descer o morro? Você tem que pedir para o seu pai. Só isso, William. Mas ele não vai deixar, é claro. Eu pensei que você queria entrar para o clube. Mas eu quero. Esquece. Vamos nessa. É, vamos nessa. Me espera. Sabe, pai, é... A senhorita Twitch teve a casa inundada e... Oh, é? E teve que levar as coisas dela para... Para guardar. E você quer ajudar, não é? Você é um bom garoto, William. Muito bom. Claro que pode. Pega o carrinho, meu filho. Que ótimo. Muito bom, parceiro. Desculpe, Angelina querida, mas é o Padre Dic que precisa de ensaio. E você não pode ensaiar sem o William. Eu sei. Eu acho que todos nós já esperamos demais. Não, Angelina. Eu não vejo o William desde hoje cedo. Mas o pai dele disse que ele veio ajudá-la. Não. Ai. Isso vai ser bem mais rápido do que o nosso velho carrinho para descer morro. É, isso aí. Super rápido. Ah, Samy. Que é? Aquele não é o seu velho carrinho para descer morro? Ah, ah, é. Eu acho que o meu primo deve ter esquecido. É, foi uma grande besteira. Quebrou quando passamos de um buraco. Então é isso. Ele está ali. Você não tem primo, né, Samy? Você está mentindo para mim. E daí? Você também mentiu. Me dá aqui. Eu mudei de ideia. Eu vou levar o carrinho de volta para o meu pai, tá? William! Por onde andou? A senhorita Lily e eu estamos te esperando há horas. Ah, Angelina, desculpe. É que eu esqueci. Larga isso, William. Agora a gente vai descer esse morro. Mas e se ele quebrar? Você vai estar encrencado se ele quebrar, Samy. Foi você que pegou emprestado? William! Eu não vou deixar vocês usarem. Ah, sai da frente, William. Você vai acabar estragando tudo. Devolve isso agora, Samy. Qual é? Empurra aí, Spike. Vamos nessa. Ah, eu sabia que você ia mudar de ideia. William! O que está fazendo? William! Socorro! Socorro! Cuidado! O tronco! A árvore! A árvore! A árvore! William! Pula água! Olha! O que está fazendo? Ao que está fazendo? O que está fazendo? Vai para ele?